Uma das coisas que mais chamam atenção nessa coleção maravilha da Leliz Casa Brasil são as matérias-primas, que são típicos do nosso país e do clima tropical. Entre eles estão a palha de carnaúba, buritice, pó em bé, palha de ouricuri, a tala de coco, que viraram abajures, cestarias e outros itens de decoração. E é com essas peças que você consegue dar um toque especial para todos os ambientes da sua casa ou do seu escritório, trazendo um DNA brasileiro para todos os tipos de decoração. Essa é uma coleção cápsula. As almofadas, por exemplo, são feitas no Ceará de puro algodão no tear manual. Já o abajur é um produto inédito, exclusivo, com cúpula feita no Amazonas e a base cerâmica no Piauí. Com a lâmpada acesa, o desenho da luz fica lindo passando pela trama do cipó. O mais legal é que ninguém tem um estilo só, né? E essa coleção permite que você faça um passeio bem brasileiro. O mais legal é que você faça um passeio bem brasileiro. Obrigado.